O problema é o seguinte, o governador Guilherme apresentou um requerimento anterior ao governador Guilherme pedindo espaço para o governador Guilherme da Constituição Civil falar. Em consenso aqui, o governador Guilherme pediu para os dois. Então, quantos dois? Quantos dois vão falar? Vinte e quatro. Bom, então, vou passar um decremento, né? Já está provado, apressacelou o governador Guilherme e em votação o governador Guilherme aprovado. Ação de congratulação de autoridade do governador Guilherme, governador de vice-versa, com a Autoridade do Regimento Municipal da Segunda-Barreada e feito constar os anários nesta da Casa Legislativa, moção e contratuação no 8º aniversário da Igreja Baquista, Jéssima, na pessoa do pastor Roberto Certeira. Excursão e votação e congratulação do Eduardo Burita, com inscrição e votação e você aprova o mesmo instalo, aprova. Moção e congratulação número 70 de Eduardo Burita, moção e congratulação ao 5º aniversário da Igreja Baquista Internacional do Mistério na Barreira de Fogo. São, moção do Eduardo Burita, em votação, vai ter que ser aprova, inscrição e aprova. Moção e pesado número 71 de autoridades do Eduardo Cosme Araújo, moção e pesado para apreciação e guardação plenária pelo conhecimento do pedido ginecologista Osvaldo Perfil, o médico, médico ginecologista do nosso conflito Santos, doutor Orquim, bata as ouvidas às 10h da manhã do dia 22 de setembro do Correio, do que o presidente está a partir de milha da cidade de Cadu. Daniel, você não sei bem. O senhor, senhor. O senhor, senhor presidente, eu entendo que mesmo a testembro, que já outros filhos já passaram por conta também da edição, a série de coisas, eu acho que tem ainda a importância, muito grande, seja apreciada essa moção até porque eu sou de um ex-reitor dessa casa e um grande médico com relevante serviço testado no Hospital Regional enfim, em Cruzeiro também em Paulo, onde eles trabalhavam eu acho muito importante principalmente os vereadores que andaram um pouquinho pra poder que eles vão lá pagar um votinho não, vamos votar por favor Doutor Bonfim senhor médico, vamos votar por favor eu quero que ele eu sou de um ex-reitor porque eu sou de um ex-reitor na qualidade e na capacidade Doutor Bonfim eu comprei a gente um tempo atrás 20 anos atrás ou mais realmente o Hospital Regional que atendia ele atendia o Hospital e o plantão veio era sozinho então ele tinha capacidade de assumir todo o Hospital Regional porque ele estava atuando pela capacidade que ele tinha parabéns eu quero ressuscitar de que Doutor Bonfim e aí pra nós negros nós de cor escura ele possivelmente foi um dos primeiros médicos negros da Bahia e ele me contou uma certa feita pra mim e com as pessoas tomou uma cervejinha batendo papo que a primeira cidade que ele veio trabalhar foi o Badã e aí ele quando parou o carro na porta eu não consigo esquecer isso nunca ele parou o carro na porta do hotel e ele entrou quando ele voltou uma pessoa perguntou se ele queria lavar um carro que estava mostrado se ele queria lavar um carro pensando que ele era um lavador de carro então ele me contou essa história e aí a gente fica observando como ainda há até hoje racismo há preconceito há discriminação por nós da cor tá certo? enquanto nós temos dado a demonstração de que servimos muito bem a esse país e a nossa excelência a outras pessoas que a gente percebe que faz isso também como médico tá bom? então quem queria esquece o episódio só só então só na palavra da excelência o racismo ele o racismo racial ele depende da posição social dizem que não existe racismo racial existe a posição social isso não é detalhe eu já fui expulso do CCU por uma técnica de enfermagem inclusive comparada de baixo calão perguntando o que é que o Tago nem o que estava querendo fazer isso no ambiente esterilizado então aí depois eu me desfiquei aí eu pedi me pediram direção pra não entrar com a ação pra prendê-la mas eu pedi a exoneração dela do caso não era compatível com a pessoa daquela mas depois que eu desfiquei aí eu me chamava o doutor e falava foi tudo tratando não sei se estava tratando de forma racista então não é só a posição social mas a pele diz muito em discussão a moção do vereador a moção do vereador por isso se eu quiser eu comprei na aula em uma nação da música própria isso não está na aula moção de congratulação e louvor de autores vereador com a raúdia a câmara do senhor de vereador proposição sobre inscrito a primeira do com a raúdia depois de ouvir o plinário confere presente moção de congratulação e louvor à câmara de pedido da cidade de Elson com os 40 anos de fundação de elementos relevantes e eficiência e desprestada a moção de congratulação e louvor em votação ao vereador que aprovam a inscrição aprovada moção de congratulação 073 do poder do vereador do estado após o venário de ser expedida a moção de congratulação à senhora Nara Maia do pai do sede do campo pela passagem do seu aniversário dia 7 de setembro moção a moção em votação ao vereador que aprovam a inscrição aprovada pela competência ao projeto de resolução 007 no setembro cidadania esse a carina e da outra providência aproveitando gostaria que os vereadores encaminhassem em nome de prensura do vagal manto 3 dito de cidadão herenense para esta casa para que a gente possa colocar nas comissões para a votação que já está próximo 3 de cidadania 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 em encerrando hoje no dia passaremos para um pequeno experimento em missão de cidadania de cidadania de cidadania de cidadania e que reclamavam ao presidente da mesa e simplesmente diziam que não podia fazer nada e que isso era um problema das máquinas isso aconteceu no banco da vitória e aconteceu também em outros espaços dessa cidade é lamentável de que nós estejamos num país onde se utiliza um mecanismo onde nós não temos a certeza de qual resultado vai sair não quero dizer por isso nem justificar os 14 mil e 100 votos que eu tive mas sim dizer que eu prefiro ainda que o Brasil primeiro seja um país desenvolvido para uma tecnologia avançada como é uma onda eletrônica que países hiper desenvolvido como Estados Unidos França Japão Inglaterra não utilizam porque sabem que é um sistema falho que é um sistema que pode ser forjado pode ser adulterado pode ser feito de todas as formas eu posso assegurar de que existem estudos aprofundados de que a onda eletrônica não é segura e nós podemos dizer com muita tranquilidade que eu não acredito de que eu só tenha tido esses votos principalmente quando eu soube de que pessoas nessa cidade disseram não adianta porque ele não ganha os votos que o povo está dizendo que ele vai ganhar de qualquer forma isso é muito complicado porque antecipam a vontade popular antecipam o resultado de pesquisas e isso é muito grave isso é muito grave por que que isso é muito grave porque eu estava com 32% das pesquisas junto com o Bebeto pesquisa feita pelo próprio Bebeto o próprio Bebeto tem conhecimento aqui todos que votaram em Bebeto pediram voto para Bebeto 32% nós dois empatamos 32% de 100 votos são 32 mil votos é inconcebível que de uma hora para outra não obstante a compra de voto a boca de urna que falou mais alto no país e na Bahia foi um pouco pior na minha ótica na minha visão na minha maneira de ver foi muito mais grave aqui na Bahia onde nós tivemos oportunidade de ver pessoas comprando votos que eu disse na emissora chamamos a polícia e a polícia disse não posso fazer nada porque depende de uma reclamação ao presidente da sessão a gente ia fazer o que? ia bater no comandante que estava ali com a valição para prevenir a boca de urna sempre foi uma cultura no Brasil que deve acabar se tivéssemos num país responsável esse crime eu não digo nem o de bola de urna mas a compra de voto deveria ser considerada um crime hediondo onde não se concordasse sequer fiança se tivéssemos um deputado federal 10, 15, 20 vereador Lucas que tivesse coragem tinha que apresentar um projeto de lei para equiparar a crime hediondo contra de voto que é comprar a consciência do povo é muito grave teve eleitor no Vilela que colocou o voto por um litrão de cerveja é esse país que nós achamos eu quero ele escrever para o grande logo eu vou continuar esse meu caso eu já continuo é esse é esse país é esse país é esse país que nós vivemos que está tudo bom que está tudo certo que está tudo correto o que é que nós deveríamos fazer agora nessa reforma política se tivéssemos políticos responsáveis por essa nação teríamos que ter teríamos que ter agora nessa reforma política também e aí poderíamos engrossar e eu vou apresentar uma sugestão que saia dessa casa para que tenhamos seu presidente um voto distrital se tivéssemos aqui um voto distrital eles seriam deputados eu seria deputado outros seriam deputados por quê? porque os marginais que vieram de fora comprar votos aqui não poderiam não não podem comprar se um voto foi distrital principalmente se for um voto distrital puro porque o misto também deixa margem tem que ser um puro tá? então tem que ter sim um voto distrital puro tá certo? então é minha opinião que nós devemos pedir seja lá quem for seja lá quem for o presidente que ganhar ou a presidenta seja Dilma seja essa de que eles tenham Marina não pode mais aí você está querendo inovar então seja qualquer um dos dois ou Dilma ou a essa nós vamos pedir para que tenhamos deputados que tenham coragem de colocar o voto distrital nisso que tenham também unificar as eleições isso é proposta já do deputado federal Félix Mendonça que eles já pelo menos caminhando nessa direção o deputado que eu ajudei eleger dando a maioria dos votos em reels até porque o outro deputado que veio dizendo que veio casar com ele estava casado com o Brito estava casado com o Perpeto estava casado com outros deputados então quem meu mais voto fui eu que tive 9.700 votos é fácil fazer conta é fácil fazer conta se o Bonfim estava casado com o Brito ali ali na rodovia com propagandas casadas e com o carro de Bebeto direto no comitê do Bonfim que veio pra cá que ganhou a eleição mas só teve mil e poucos votos aqui esperava 3 ou 4 mil mas só teve isso não deu tempo agora o tempo foi curto de 8 horas até 5 o tempo foi muito curto tá entendendo foi muito curto pra ter mais resultado quem foi que deu mais voto eu que dei mais voto pra Félix aqui como dei em Cadavieiras Cadavieiras em Rúna eu dei 92 votos aí ele não estava casado com ninguém só eu pedindo voto na região Itabuna ele teve ele teve lá em Itabuna 500 e poucos votos 600 e poucos votos eu tive 700 e nada quem foi que deu mais voto lá casado é um óbvio é fácil fazer conta ele não teve nenhuma liderança lá apoiando ele e se teve não existiu mas eu tive 700 e tantos votos em Tabuna Itacaré dei voto a ele Camambu dei voto e Grapeuna dei voto aqui até um pessoal de Grapeuna aqui aqui na Câmara Poucos mais dele pegado em várias em várias cidades da Bahia Salvador dei voto a ele onde eu tive 200 e tantos votos em Salvador sem ir lá um dia eu acho que isso é um voto puro isso é puro porque aquele voto de pessoas que saíram com carros cheios de propaganda para poder distribuir para distribuir pedindo voto em Boca de Urna ou até comprando voto para mim isso é um voto prostituto e é uma eleição prostituta de quem ganha eleição com esse naio é a minha opinião e não retiro uma vírgula do que eu estou falando portanto senhor presidente lamento e me lembro sempre que vossa excelência eu acho que Deus deveria ter sido eleito e ter tido mais votos aqui eu acho que o Jardes deveria ter liberado a Secretaria de Ministério Social para deles se fosse o caso foi liberado para Roberto Brito isso não é é não é não é o fato de ter sido ou não de ser ou não parente cunhado desse equilíbrio não é isso não é o fato simplesmente de que é melhor votar nas pessoas mais próximas do que essas mais longínquas que essas mais próximas nós podemos cobrar muito mais podemos cobrar muito mais porque porque eles estão próximos da certa eu criticava até às vezes Lucas Pago que ele estava correndo um candidato de Itabuna mas hoje eu reconheço que eu naquele momento da disputa ele sabe que era comum mas quis apoiar comigo que o candidato dele ia ter mais voto que eu no banco da vitória resultado eu tive quatrocentos votos dele não chegou a 100 ninguém perdeu 15 reais não perdeu 1.000 mas 10.000 foi 500 ele está com a memória fraca 10.000 foi 500 vai me pagar porque ele é bom pagador se não fosse ele não pagaria mas foi de boca uma aposta de boca aí é suspeito em todos os aspectos suspeição amigos íntimos suspeição não vale não pode testemunhar não para um amigo íntimo entendeu então o que eu posso dizer para os legisladores é de que quem perdeu a eleição não foi quase era hoje em Itabuna não foi Pedro isso na Itabuna quem perdeu a eleição em Itabuna foi o povo porque na hora que precisarem desse deputado um bom fim da vida ou um bom ruim da vida vai procurar onde? lá em Salvador? lá em Salvador? vai procurar lá em Vênus de Santana em Jiquieta em Vitória da Conquista vai encontrar onde? ah não já paguei o voto é assim que eles vão dizer eu já dei o vereador fulano de tal tanto para poder pedir voto para mim já paguei já estou fora daquela região é isso que eles vão falar portanto eu não tenho o porquê me vergonhar de ter tido nove mil e setecentos votos sem comprar um voto sem comprar um voto sem fazer uma boca de urna ao contrário estava na rua vendo quem estava comprando voto e quem estava fazendo boca de urna ou fiscalização pequena só para ter ideia nossa senhora da vitória tinha um policial rapazando comprando voto a setenta reais no banco do pedro foi comprado voto a setenta reais na casadinha na casadinha pessoas que receberam o dinheiro foram votar em mim pelo menos poucos fizeram isso ainda fizeram isso ainda na casadinha setenta reais e não não uma vergonha nacional uma vergonha nacional só para ter ideia seu presidente um rapaz chegou para o meu filho e disse eu vendi meu voto ali agora por 10 reais Meu filho disse, eu não sei pra você mostrar quem foi Ele mora, 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 queria ganhar o 100 também Pra mostrar quem foi que tinha comprado o pior Então vocês observam que o povo está corrompido O povo, evidentemente, numa parcela Que ajudou a derrotarem eles em termos de representatividade Ajudou a última que eu soube A última que eu soube, que aí eu não posso afirmar porque eu não fui Foi que a deputada Angela Receber dinheiro de uma empresa ali do Banco da Vitória Sacola-se mais sacola de dinheiro Ali é uma empresa do Banco da Vitória Que por favor, não vou ser meu amigo Eu vou pedir a zero pra você dar o nome Na véspera da eleição Foi distribuído dinheiro pra muitos vereadores ali Pra poder fazer campanha de deputada e de deputados Sacola de dinheiro, botando dois dias, três dias pra eleição Como é que agora hoje eu tô correndo um negócio deles? Com um salário de 7 mil reais Que não posso nem ganhar dinheiro na advocacia Como? Eu queria saber como eu posso competir Tá certo? Então, isso aqui são comentários que eu estou fazendo Abalizados no que vi Eu estava com meu pessoal fotografando boca de urna Onde nós paramos carro, abrimos porta-bala lotado de santinhos Fotografados Várias, várias pessoas fazendo isso Né, Betinho? Várias pessoas, né, Betinho? Depois eu congresso com você Viu? Então O que é que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer Que estou feliz Você já está encerrando, seu presidente Eu? Não entendi Eu posso dizer que eu estou feliz Com a votação que eu tive E estou mais feliz ainda Estou mais feliz ainda Em estar tendo agora a oportunidade De fazer o que eu mais gosto Que é advogar Que é continuar defendendo Aquelas pessoas mais humildes Aquelas pessoas que precisam De uma defesa proficiente De defesas proficientes Podem ter certeza De que o que eu mais gosto de fazer É a advocacia A política pra mim é segundo plano A política pra mim, já ouvi Vossa Excelência aqui dizer também Que adora a sua profissão E que adora fazer o que sabe fazer E que se preparou pra fazer E eu posso dizer aqui pra vocês Entre a política e minha profissão Eu sou apaixonado pela minha profissão Política pra mim É fazer isso que eu estou fazendo aqui Chamando a atenção dos encalcos Dos mais jovens Que correm erros Até primários Em continuar fazendo política Nos mortos arcaicos Quando eu disse aqui hoje E digo aqui Vereador, eu vou por isso Depois vossa Excelência deixou de ser livre Na conversão, Marcos Só um minuto Não vou Então Porque eu posso já encerrar Dizendo, seu presidente De que Eu em nenhum momento Daí eu queria chamar a atenção Dos eleitores Em nenhum momento E quero que seja registrado aqui Que essa parte Que o Fábio pode colocar Na No site Ou até que me pedi Pode entregar Eu Não estou fazendo campanha Contra Dilma Nem a favor Nem contra Para essa Nem a favor Nem contra Só estou dizendo Uma coisa Que todos os brasileiros Que tem vergonha na cara Deveriam dizer Todos Todos O país está bem Na educação O país está bem Na segurança pública O país está bem De tudo que é básico Para o povo brasileiro Se está Não deve mudar Deve votar Em que Saúde também Principalmente Principalmente Saúde Do ponto da manhã Nas portas dos hospitais E nos corredores Olha Se está bem E aí eu quero parabenizar Minha amiga Rita Que tem Feito um trabalho brilhante No Face Onde ela explica isso Com muita naturalidade E competência Minha amiga Rita Minha amiga Rita Minha amiga Rita